Onde queres o ato eu sou o espírito e onde queres ternura eu sou tesão Onde queres o livre teca sílabo e onde buscas o anjo sou mulher Eu não gosto disso aí E onde queres tortura mansidão onde queres um lar revolução E onde queres bandido sou o herói A bruta flor do querer É muito bom falar com quem entende a gente O quereres estar e sempre afim Do que em mim é de mim tão desigual Faz-me querer de bem, querer de mal Bem a ti, mal ao quereres assim Infinitivamente pessoal Eu amo com força, eu quero ser amada de volta igual Segunda, a nova novela das nove A força do querer É muito bom Eu amo com força, eu quero ser amada de volta igual